Bora, voltamos. Agora o primeiro boss, ó. Ele terminava uma sequência de alguns lugares e aí tinha um boss. Aqui vai abrir uma fase extra ali em cima também, ó. Então assim, cada boss, cada chefe tinha uma peculiaridade. Ou seja, você tem que aprender os pontos fracos dele e aprender a lutar contra isso. Ele é um chefe indígena, né? Estamos, por exemplo, numa tribo africana, eu acho, ó. Aqui você tem que bater nele quando ele fica de costa, ó. E aqui é basicamente pular, ó. Você vai pulando e pula nele, ó. Tá vendo? E cada vez ele vai ficando mais rápido, ó. Tomei uma. Ainda bem que eu tinha a proteção da... E já era. Era basicamente ficar desviando dele. Eu tinha a proteção da máscara e isso aí foi essencial pra mim conseguir passar de primeira. Nem sempre a gente passa de primeira. Hoje parece que eu tô dando sorte. Hoje algumas coisas que eu não conseguia fazer, eu tô conseguindo fazer de primeira. Tô jogando no controle, né? Eu tenho controle, prefiro. Esse tipo de jogo é preferível jogar no controle mesmo. Tem mais habilidade, mas dá pra jogar no teclado e mouse também. Vamos voltar aqui e abrir uma fase extra aqui, ó. Opa, vem pra cá. Vem pra cá. Pronto. É a Coco's Time Machine. A máquina do tempo da Coco. Coco é a irmãzinha do Crash ali. E a gente vai fazer a fase extra na sequência. Se gostaram do vídeo, deixe um like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra receber as notificações. E a gente vai colocando os vídeos conforme for sobrando tempo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.